A nova abordagem política norte-americana envolve uma série de medidas. A retomada das relações diplomáticas com Cuba, interrompidas em janeiro de 1961, a flexibilização do comércio, das viagens e o alívio das restrições à internet. Passageiros americanos que visitarem a ilha serão autorizados a importar 400 dólares em mercadorias. Uma revisão do status de Cuba na lista negra do terrorismo. O presidente Barack Obama insistiu que os Estados Unidos vão continuar a apoiar o respeito aos direitos humanos e às reformas democráticas no país. Mas a Casa Branca enfrenta uma forte oposição no Congresso, que tem o poder de suspender o embargo econômico que já dura 50 anos. Havana diz que isso custou a Cuba mais de 1,1 trilhão de dólares. Desde que assumiu a presidência substituindo seu irmão Fidel em 2006, Raul Castro tem afastado Cuba de sua economia nos modelos soviéticos. O país tem hoje menos restrições para viagens e vistos e abriu o setor de empregos privados, encorajando uma produção agrícola mais independente. Cerca de 80% dos alimentos de Cuba são importados a um custo de 2 bilhões de dólares por ano. Além disso, foi permitida a venda de casas e veículos. Mas os opositores do regime dizem que as mudanças são pequenas e lentas. Mas os opositores do regime dizem que as mudanças são pequenas e lentas.